Bom dia, minha gente querida! Começar um vlog nesse sabadão? Rafael acordou super cedo, foi correr, ele acabou de chegar em casa. Eu tô indo fazer massagem em um dos nossos parceiros aqui em Brasília, que é a Unique. Então tô indo lá fazer massagem no método Renata França. Eu já compartilhei com o pessoal no Instagram, a gente tem essa parceria. Se você é aqui de Brasília, aproveite. 20% de desconto em qualquer serviço lá do spa, eles têm muita coisa, tipo, muita coisa mesmo. E aí, se eu tivesse um dia bem agitado. Então eu vou levar vocês, faz tempo que eu não faço o vlog, né? Então é isso, simbora! Gente querida! Saí da massagem, fui em casa, cheguei lá, o Rafael tinha descido com as meninas, tá aqui embaixo. E eu já vim na academia, garantindo meu treino de hoje. Quem me acompanha lá no Instagram já tá me acompanhando mesmo nessa nova rotina. Eu tô fazendo academia todo dia, aqui do prédio mesmo. Eu desço todos os dias e eu tenho treinado, tá fazendo uns quase 20 dias já. Eu tô firme e forte, sem falhar nenhuma vez. Vindo sábado, domingo, todos os dias mesmo. Pra eu criar o hábito, né? Da atividade física, pra botar o ovo. Fui na Nutri essa semana. Quando eu subir lá em casa, eu vou compartilhar com vocês direitinho. Como tem sido os meus dias, tá bom? E como eu tenho projetado a minha vida fitness, tá bom? Elas estão ali na porta, porque crianças, ó, não podem entrar. Enquanto isso, eles brincam. Oi, minha gente querida. Quase boa tarde já. É, o Rafael tá aqui preparando o almoço, qual o cardápio? Linguiça com queijo por cima, porê de batata doce, cebola cozida com moçada de joão e chips de berigela. Tem um arrozinho também com feijão pras meninas, mas que a gente não come. Já estamos aqui no carro, rumo à festa da Sofia. A animação ali atrás. O Rafael tava dormindo, aí acordou agora e ficou triste que a gente ainda não chegou. É longe, né, filha? É longe. A Mariana e o Bruno moram bem longe de nós. É tipo, quase uma hora de distância. É do outro lado da cidade, literalmente. Do outro lado, no extremo oposto. E aí ela tá aqui reclamando. Mas faz parte, já já a gente chega. Festinha de criança, delícia. Tudo de bom. Guloseimas, diversão. Doxinhos. Doces, ainda mais deles, né? São especialistas. Enfim, tamo indo. Olha, gente, a festa é da velha e a feira. Olha que lindo. Ela que fez, gente. Isso que é a reação. Olha pra baixo. Olha. Olha. Tudo ela que fez. Olha. Olha o bolo. Lindo. Olha o bolo. Meu Deus. Não enxergou. Ou seja, a bolo. Você queria amarela ou... Sim. Uou. Que legal essa festa bem boa. Que legal essa festa bem boa. Que legal, vai lá. Que legal. Vai ser. Vai, vai. Agora metrou assim. Vamos lá. Gente querida, já tinha terminado esse vlog Lembrei que eu fiquei de vir aqui Falar sobre a minha ida à nutri Semana passada eu fui na nutricionista Na minha amiga Marcele Que foi a responsável pelo meu emagrecimento Há seis anos atrás Quando eu e o Rafael decidimos que nós iremos engravidar Da Rafaela Nós decidimos emagrecer Eu, especificamente, ele foi junto comigo nesse projeto Porque eu estava 10 quilos acima do peso Tem até vídeo aqui no canal, vou resgatar Porque foi um dos primeiros Vou deixar aqui no box de descrição Lá tem fotos minhas de antes e depois Enfim, vídeo antigo de seis anos atrás Eu fiz reeducação alimentar Nunca mais voltei a ficar acima do meu peso Exceto quando eu estava grávida, claro E aí eu voltei nela, a Marcele é minha amiga Marquei esse retorno Porque eu realmente estou com o foco aí De ganhar massa magra De dar uma moldada no meu corpo Investi um pouco mais nisso E aí eu fui nela Pra ela me auxiliar com a alimentação Porque não adianta malhar Se eu não estiver comendo as coisas certas e adequadas Pra esse fim, né? Ela me passou alguns exames Pra fazer de sangue Eu vou fazer ainda essa semana E vou levar no retorno E aí ela vai me passar a parte de suplementação E tal Por enquanto ela só me suplementou com ômega 3, tá? Tô vendo aqui que eu estou toda borrada já Enfim, tô com o lápis escorrendo Mas enfim Aí eu estou aqui com o meu exame de bioimpedância De quando eu fui lá nela Eu estou pesando hoje Quer dizer, no dia 30 de janeiro Que foi quando eu fui lá 54 quilos e 300 gramas Sendo que 22 quilos e meio é de massa magra E 13 quilos e meio é de gordura O meu percentual de gordura Ela falou que tá ótimo É 24% de gordura E Aí eu tô com a meta de engordar Pra ficar com 55 quilos E diminuir esse percentual de gordura Em 1% só Pra eu ficar assim, ó Tinindo lá na tabelinha Então ela ficou super orgulhosa E eu também Afinal de contas são 6 anos depois, né? E eu estou ainda dentro assim do Do normal, né? Tá ali classificado na faixa de normal Então é isso Eu queria compartilhar com vocês Porque a partir de agora Vocês me verão muito aí na academia Enfim, com esse propósito De realmente dar uma enrijecida Pra quem não sabe Eu tenho 33 anos Já não sou uma mocinha De 20 e poucos anos, né? O corpo realmente muda E é notório, assim O quanto a idade vai chegando De fato O nosso corpo vai mudando, né? Então eu quero investir um pouco mais Em mim Esse sentido E é isso Minha gente querida Então eu vou dar tchau pra vocês É... Vou ver se eu vlogo mais Essa semana aí Pra ter um pouco mais de vlog no canal Que eu sei que vocês amam E eu espero que vocês tenham gostado Um beijo Até o próximo Tchau 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 Tchau